Um desastre, um desastre, porque hoje em dia você pode falar lá no interior do Grotão que com as redes sociais a difusão é imediata, não tem essa coisa de falar o discurso que as pessoas querem ouvir você tem que falar exatamente aquilo que você pensa e o Ciro, como esses políticos antigos, tem esse hábito de falar o que as pessoas querem ouvir ele achava que ia cativar o eleitorado lulista no interior do Baranhão mas o que ele fez em primeiro lugar, meus colegas já disseram, mas ele presta um desserviço à democracia porque ele confunde os eleitores, ou porque não conhece, eu duvido que não conheça mas ele é o tipo da coisa que o poder executivo não pode nem deve fazer a Vera falou muito bem, existem três poderes da república, o executivo, o legislativo e o judiciário são os três poderes que se equilibram com pesos e contrapesos se equilibram e fazem disso a democracia então se ele vem com o discurso, que eu vou soltar o Lula na marra, que eu vou botar o judiciário na caixinha vou enquadrar, vou fazer, vai acontecer ele está dando uma noção de uma coisa que o poder executivo não é, ou não pode ser de maneira nenhuma numa democracia mostra que Ciro Gomes não é um democrata, impactore ele usa a democracia para exercitar o seu jaguncismo, o seu autoritarismo que ele executou lá em Sobral, e sobre o discurso dele, quando vai soltar o Lula e que, porque, a grande mentira está o seguinte, a gente tem que repetir 400 mil vezes porque esses pró-lulistas não se cansam também de mentir perdão, o Lula e todos aqueles que estão cumprindo pena pelas elotes, pela Lava Jato, por todas essas operações aí da Polícia Federal do Ministério Público eles foram condenados por crime comum é um bando, é quadrilha de preso comum não tem nenhum preso político Lula não é preso político não será, não foi, não é preso político ele é um preso comum ele é preso por crime de lavagem de dinheiro formação de quadrilha por desvio de dinheiro público só isso, quer dizer, só isso tudo isso